Fala aí galerinha do youtube pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal vídeo 42 caraca 50 vídeos é sinistro eu nunca vi ninguém fazer isso postar 50 vídeos assim falando de uma de uma série de ferramentas pois é mas o pulo do gato faz aquilo que ninguém tem coragem de fazer pessoal graças a deus uma grande parceria surgiu com a erva e hoje no vídeo número 42 eu trouxe essa belezura aqui que é uma esmerilhadeira já falei dela em outros vídeos ea gente quer presentear vocês nossos seguidores tá é uma esmerilhadeira da angel do modelo te ag 18 barra 115 li pessoal é o seguinte qual é a regra comentar nos 50 vídeos compartilhar curtir tem que ser nos 50 está porque quando eu jogar essas planilhas quando eu puxar isso no analítico vai vir lá o nome de vocês repetido se não tiverem o nome de vocês nos 50 vídeos só vou eu realmente é vou dar a ferramenta para quem teve esse capricho de comentar nos 50 vídeos principalmente o comentário tá eu vou eu acho justo eu acho muito injusto já que a gente fez uma campanha é quebrar essa campanha e não dá o presente para as pessoas certas tá eu vou achar muito injusto é eu vou achar muito injusto não não fazer a maneira correta foi uma campanha essa campanha diz que são 50 vídeos e que a pessoa que quer realmente ganhar vai lá a pessoa quer ganhar ela vai comentar nos 50 vídeos está a gente está chegando a um milhão de seguidores e você pode ser um dos ganhadores tá dos dez brindes que serão dado é independente da ferramenta que vai ser sorteada todas são boas só tem ferramenta top ea gente quer dar um presente para você tá então não esquece isso é uma campanha que a gente fez a gente está chegando a um milhão de seguidores passamos de 800 mil é hoje foi o dia que nós passamos de 800 mil seguidores ea gente está muito feliz a nossa felicidade a gente vai expressar assim dando brinde para vocês então comentem nos 50 vídeos para que você possa ser um dos sorteados está e aí quem sabe eu mando sair para sua casa beleza pessoal tá tamo junto fica com deus um grande abraço até o próximo vídeo como eu sempre digo né vamos que vamos porque tem muito mas tem muito trabalho para a gente fazer valeu galera martelete tirador de porta toda dor de grama mais uma verdadeira e meia leite portas aqui ó chave de impacto e meia de rio رis uma linha de guerra o carrinho de porta-gama parafusadeira, motosserra, lixadeira para polimento, serra, circular bateria, soprador, a famosa varrito, vocês já viram ela no canal, tico tico e mais esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui, e outra, outra lixadeira.